Outros mais antigos que a gente, eu converso com bastante nessa nossa área, eu converso bastante com gente que faz podcast e eles falam, porra, tô fazendo isso agora inspirado em vocês e tal. E porra, isso é muito legal e a gente vai inovar mais, né? A ideia é que a gente, porra, viaje. A ideia é alguns programas em estúdio e a gente vai estar na rua, entendeu? E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Sobre a questão do podcast, qual que é o sonho, assim, sonho maior? O que vocês gostariam de melhorar pra vida dos caras? Qual que é o objetivo, assim, principal que vocês se propuseram a ajudar os caras nessa área dos caminhoneiros aí? O que você acha? Você diz em relação aos outros podcasts? Ajudar, assim, tipo, o objetivo do podcast, tipo, ajudar, ajudar eles a melhorar e etc. O podtruck? Melhorar a vida deles, ter mais respeito, sei lá. Eu acho que a grande ideia do podtruck é passar essas histórias para outros caminhoneiros. É dar voz a eles. E dar voz a eles, muito bem. Dar voz a eles, aos problemas, aos perrengues. Porque eu acredito assim... O Brasilzão é muito grande. É o que eu tava falando desses projetos que o podtruck tem em mente. O Brasilzão é muito grande.